Olá você que se liga no Caligrafia DS Se mais um vídeo já peço pra você dar o like Pra você que ainda não é inscrito no Caligrafia DS Se inscreva, aqui você vai receber constantemente dicas de caligrafia Pra você melhorar sua letra de vez, tá bom? Hoje o nosso vídeo vai te dar 3 passos Pra você ter uma letra bonita de verdade E o comentário que a gente mais vê aqui nos nossos vídeos É o seguinte Eu escrevo até uma letra boa Até mais ou menos Quando eu começo a escrever rápido, desanda tudo E isso é um fato, é verdadeiro isso Agora o que é que a gente tem que deixar bem claro pra vocês Primeiro, tenha paciência pra escrever Não adianta você querer ter uma letra bonita e você escrever sempre rápido E antes que alguém já fale nos comentários aí Que, ah, mas na sala de aula não tem como, tem que ser rápido É isso aí Se você tem que escrever rápido Infelizmente a sua letra não vai ficar boa como deveria Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que praticar esta escrita rápida com a letra bonita Tem vídeos aqui no canal, inclusive tem uma descrição Mostrando como você escrever rápido com a letra bonita Mas não tem segredo maior Começa a escrever uma letra padronizada E você começa a aumentar o ritmo Pra que quando você estiver na sala de aula escrevendo Você conseguir manter o mesmo ritmo E também conseguir ter a letra bonita Então, o segredo é ter paciência Quando você está aprendendo Não adianta querer ter uma letra bonita Aprender a ter uma letra bonita Escrevendo rápido Primeiro tenha-se paciência E depois você começa a aumentar o ritmo Outro passo super importante Se importe com a sua letra Tem gente que diz E eu tenho certeza que Muitos que estão vendo este vídeo agora Vai concordar comigo Ah, minha letra está feia, eu não estou nem aí Por que? Isso é falta de motivação Você se acostumou a ter a letra ruim Você se acostumou com a sua letra que não é boa E você quer se Como é que se diz? Se alimentar Deste fato De que não tem mais como melhorar Ah, não tem como melhorar não Tem sim Tem sempre uma forma Uma maneira de você melhorar a sua letra E deixar ela mais legal Então, não Venha com essa conversa De que não tem mais como melhorar De que não tem jeito Tanto faz A letra bonita Ela te dá uma autoestima Ela te aumenta a motivação Então, é muito interessante Você melhorar a sua letra Para o seu próprio bem Para a sua autoestima E mantenha foco Não adianta você dizer Que quer ter uma letra interessante Uma letra bonita E você começar a praticar E você parar Tem que ter foco Tem que permanecer Sempre melhorando Nunca ache que está boa Melhorou um pouco? Tenta mais Vai sempre tentando melhorar Então, vamos lá Já que eu mostrei para vocês Os três passos Que é ter paciência para escrever Se importe com a sua letra sim Não se acomode E não fique aí achando Que não tem mais jeito E também tenha foco Eu vou agora escrever O nome de alguns inscritos Que pediram para a gente escrever Eu vou escrever com esta letra Que eu considero uma letra Bem interessante para você Que quer praticar caligrafia Porque ela consegue fazer com que você Mais rápido Você consiga Como é que eu te disse? Como é que eu poderia falar? Se sentir bem escrevendo Porque é uma letra que te dá motivação Porque ela deixa os traçados bem legais Viu? O Jonathan Batista Pediu para a gente escrever o nome dele Ó Não adianta eu vir aqui escrever rápido Muito rápido Na esperança de sair uma letra interessante Depois que você melhorar A sua escrita consideravelmente Você é claro Vai aumentar o ritmo Mas pode perceber Quanto Mais devagar eu escrevo Mais Eu vou conseguir Melhorar a qualidade Da minha letra E depois o ritmo vai aumentando Ó Então ó Essa técnica A gente Não se cansa De explicar para você Você sobe a caneta Com pouca intensidade Baixa pressionando Sobe Bem lentamente E vai pressionando para baixo É Já vi Alguns comentários Dizendo também o seguinte Quando eu subo A caneta com pouca intensidade O risco fica muito torto Por quê? Porque você sobe Muito devagar Por mais que eu esteja escrevendo Aqui devagar Eu tenho que subir Esse traço Com rapidez para cima Presta atenção Vou colocar aqui o nome Da Da Mari Lima Que pediu para a gente escrever E eu vou escrever Para que você observe A técnica Eu desço pressionando Esse risco também Eu vou descer novamente Esse daqui eu subo Mas eu não vou subir Bem lentamente Eu tenho que subir Com Uma Uma certa Rapidez É claro Para que o risco Não fique Muito torto Se eu for escrever Muito lentamente É difícil Eu manter a coordenação motora Entendeu? Então Mari Está vendo? Quando eu subo a caneta Eu subo Com bastante Com uma rapidez Considerável Mari Está vendo? Eu subo Até mais rápido Só que eu tenho que levantar Um pouco a caneta Deixar ela bem sobre leve E aí você vai ganhando Esse traçado aqui Que você está vendo Você vai ganhando Essas características Eu sempre repito Que não existe Técnica E segredo Maior Melhor Para você melhorar A sua letra Do que você ter paciência É o que eu mostrei Aqui em cima Ter paciência Se importar E ter foco Isso é fundamental Para você que queira melhorar A letra Tá bom? Letra L Subir com um pouco Intensidade Baixo Pressionando Vendo Isso te dá Uma característica Bem legal Na letra Deixar ela Bem interessante Também quem pediu Para colocar aqui O nome Foi Anabella Dias Vamos lá O A Inclusive A gente tem Vários estilos De letras No canal Se você não Acha interessante Essa letra Prefere Uma das outras Você também pode Utilizar Dessas mesmas Dicas Que eu Dei aqui Para fazer Outras letras Tá bom? É Anabella Dias Sobe com um pouco Intensidade Baixa com mais Tá vendo? Pressionando a caneta Daí você pergunta Vai marcar o caderno Do outro lado? Vai sim Então Para você utilizar Esse estilo de letra aqui Você vai dar uma Marcada Do outro lado da folha O que que eu aconselho? É Coloca umas duas Ou três Folhas sulfites Sempre Do outro lado Da folha Se você não quiser Marcar Daí você vai Deixar bem Vai sempre Colocando essas folhas Para você escrever Na folha de cima Daí você não vai Precisar se preocupar Se ficou marcado Ou não Na outra folha Tem pessoas Que não gostam É Também Quem pediu Para colocar o nome Foi o William Vieira Souza Vamos lá William Então pessoal Presta atenção Em cada dica Em cada passo Porque tudo isso daqui Vai fazer com que vocês Consigam melhorar A letra de vocês Então você pode ver Que como eu já Escrevo Há bastante tempo Com esse estilo de letra Eu já consigo Fazer mais rápido Então não é porque Eu consigo E você não vai conseguir nunca É porque é um dom Único não Dá para melhorar sim Consideravelmente Desde que você Siga As orientações Que a gente sempre Está dando aqui Então pessoal A dica de hoje Era esta Como você Melhorar a sua letra Deixar ela bonita Seguindo esses passos Que eu considero Super importantes Para quem quer Melhorar a letra Caligrafia IDS Com vocês Dá o like Não se esquece De se inscrever Se ainda não é inscrito No canal Compartilha com os amigos Que precisam ter a letra Bonita também Caligrafia IDS Com você